A gente está aqui com o Paulo, ele é diretor da Hyper. Paulo, conta pra gente o que a Hyper trouxe esse ano pra BGS. Bom, nosso quinto ano de BGS, né? A gente está bastante feliz com o trabalho, com o crescimento da marca. A gente lançou há dois anos atrás a nossa linha de headsets e a gente atingiu no mês passado a marca de um milhão de headsets vendidos. E a gente está trazendo aqui em primeira mão pra quem vier aqui no nosso stand na BGS e vai conhecer o nosso primeiro produto da linha de teclado. E esse ano está tendo bastante procura, como que está sendo o retorno da feira? O retorno está acima da nossa expectativa. A procura está sendo muito grande, nosso stand ficou bem bonito, bem legal. Então o pessoal está vindo. Nós temos aqui 50 máquinas de free play com vários tipos de jogos. O pessoal está gostando muito aqui do nosso stand. Vocês falaram que vocês estão trazendo um teclado. Qual que é o maior diferencial desse teclado pro pessoal? Ele é mais pra jogo? Ele é um teclado normal? Conta mais detalhes dele. O teclado é desenvolvido pra gamer, né? É um teclado mais pra FPS. É um teclado, ele é bem compacto, então ele não ocupa tanto espaço na bancada do gamer. É um teclado de metal, então ele não se move quando o gamer está jogando. E ele tem uma iluminação especial pra quem joga também. Normalmente o pessoal que vem, eles procuram... O que eles procuram, assim, principalmente? O fone ou alguns outros itens? Nossos produtos, né? A gente é muito importante na linha de memória, de SSD, então já é muito tradicional, o pessoal já conhece. Mas nesse ano, o que eles têm mais procurado são os nossos headsets, né? Como eu te falei, a gente atingiu essa marca aí de um milhão de headsets vendidos. A aceitação desse produto foi muito rápida e muito grande. Obviamente que é um produto desenvolvido pra gamer, pra quem joga por várias horas, pelo conforto, pela qualidade de som. Então o produto que a gente tem mais procura hoje são os headsets. Você que tá vindo pra BGS, ou você que tá vindo e tá aqui na BGS, vem aqui no nosso stand conhecer os nossos produtos. Vai conhecer em primeira mão o nosso primeiro produto da linha de teclado. É um produto que vai ser lançado só em outubro, mas você já vai poder conhecer aqui na BGS. E deixar um recado pra os nossos fãs, né? Que... Dizer que a gente tá presente no Brasil, que a gente tem serviço, que a gente tem assistência no Brasil. Então, todo mundo que usa nossos produtos pode ficar tranquilo, que vai contar com a qualidade HyperX. É, e quem quiser comprar, onde eles podem encontrar os produtos da Hyper? Olha, hoje os nossos produtos estão em várias lojas, principalmente nas lojas online, né? O nosso principal parceiro hoje online é a Kabum. Então se você entrar lá no site da Kabum, você vai ver praticamente toda a nossa linha de produto. Você vai encontrar com exclusividade só lá na Kabum o Cloud Revolver, que é o nosso headset top de linha. E é isso. Bom, pessoal, então dá pra tunar muito bem seu computador. A Hyper tem tudo que vocês precisam. Só dá uma procurada lá. Obrigado. Obrigado.